A Tatiana de Itaguaí nos pergunta a seguinte dúvida Estou grávida e estava tomando vacina para alergia, tinha melhorado muito com o tratamento Eu devo parar a vacina da alergia? Tatiana, se você já parou há muito tempo, sim, você deve manter essa vacina suspendida Mas a mulher engravidar não necessariamente indica que ela deva parar o tratamento da alergia Principalmente com a vacina A contraindicação é aquela mulher que engravida e quer iniciar o tratamento Aí nós temos uma contraindicação de não indicar o tratamento para essa paciente com as vacinas E na hora de você usar os medicamentos, existe uma classe de medicamentos antialérgicos Que pode ser usada com segurança para a grávida Mas no caso da vacina, se você já estava fazendo, você podia ter continuado ela É só não aumentar a concentração da vacina, manter a mesma concentração até o final da gravidez Aumentar o número de consultas com seu médico alergista que está acompanhando você E manter justamente aquele esquema até o final, até o neném nascer A partir do momento que o neném nascer, você pode aumentar a concentração da vacina Mas isso o médico vai poder lhe orientar bem Então, se por acaso você tem menos de 15 dias que você suspendeu a vacina Procure seu médico e converse com ele, não fique com medo Você deve manter o tratamento Até porque se você retornar a ter aquelas doenças anteriores que você tinha Se for uma asma, se for uma sinusite crônica de repetição, uma rinite crônica e tal Isso pode agravar o estado de saúde da criança Ou seja, você vai sofrer, você vai ter que tomar remédio e a criança vai sofrer intraútero Então, por isso que é importante Se por acaso a vacina está te fazendo bem e ela está mantendo você bem Mantenha a vacina porque, consequentemente, você adoecendo menos A criança também vai ficar mais protegida Com menos agressões da própria doença que você teria E também das medicações que você teria que fazer Medicações, muitas das vezes, que precisam ser usadas mesmo Sendo ruins para o feto, tá bom? Muito obrigado pela consulta e conte conosco Saiba que o nosso projeto está à sua disposição para poder ajudá-lo Obrigado 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 Obrigado